Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem aleatório aqui pra vocês E peço pra vocês deixarem o like Não se esqueçam aqui no canal, tá bom? Comentem aqui Gente, pra vocês que não me conhecem, meu nome é Rafa Araújo E vim aqui compartilhar com vocês os produtinhos de cabelo que eu uso Que vocês me pedem muito E acho que nunca fiz no canal, nunca fiz Então vim aqui mostrar pra vocês, tá? Mas antes, vamos contar 5 segundinhos pra você aí deixar o seu like Então, 1, 2, 3, 4, 5 Deixa o like e bora pro vídeo Bora lá, estou falando baixinho assim porque tem neném dormindo Bom, vou começar com essa ampola da Pantene, gente Não é nenhuma publicidade aqui, tá? Como vocês podem ver, eu estou no banheiro da minha casa Não, assim, fui lá Não tinha nenhum lugar melhor pra me gravar, né? Já que é produto de cabelo, vão gravar dentro do banheiro, na verdade E esse ampolinho eu nunca usei, gente Eu acho que é assim que fala É hidrocauterização 3 minutos milagrosos Você tem que deixar 3 minutinhos no cabelo Pra poder ter algum resultado Bom, qual a minha primeira impressão? Gente, eu amei isso aqui Se você nunca usou na vida, igual eu Compre e uso É caro, não lembro quantos que eu paguei Acho que 3 ou 4 Não estou me lembrando, gente Mas é bem carinho, tá? Mas se você puder investir Ou quando tiver um dinheirinho sobrando Compre uma dessa aqui, ó Da Pantene Ó Fazer igual aquelas blogueirinhas Só vendo, gente Olha 15 ml Achei caro, né? 15 ml, né? Pô, fica carinho Tudo bem Seguindo com a linha da Pantene Esse condicionador E esse shampoo Gente, bom Esse aqui foi meu esposo que comprou Cachos Vitamina Mas mesmo assim, gente Eu usei Eu fui perceber Depois de um longo tempo Quase dois Tava bem no meio, assim Agora tá bem no final Falei, cacho? Como assim? Meu cabelo é cachado Mas mesmo assim eu usei E esse aqui, ó Normal É condicionador pra qualquer cabelo Acho que não tem Escrito cacho ou liso, não Mas esse aqui, gente É Pantene É shampoo e condicionador Eu uso há muito tempo mesmo O que eu tenho pra falar pra vocês Se você nunca testou Teste Vocês vão amar, gente É o melhor Shampoo e condicionador da vida, assim Mas eu vou falar pra vocês Eu não acostumei meu cabelo com shampoo Só e um condicionador Ah, vou comprar só o Pantene Porque ele é só o único que dá no meu cabelo Se você tem que se pensar Não use se pensar Pelo amor de Deus Se você usa o seu cabelo Se você só usa só um shampoo É sinal que você não deu a oportunidade De outros shampoos, né Como fala? Você não se deu a oportunidade de usar outro shampoo Gente, usa sim É porque é costume Se você só usa um Você for usar outro Claro, no começo Não vai ser bom, né Porque você nunca usou aquele Mas tava usando pra vocês verem Comigo aconteceu muito Eu usava só esse aqui Daí eu fui tentar usar outro O que que aconteceu? O cabelo não ficou Ficou ressecado Ficou tal Eu falei Não, vou dar mais uma tentadinha Vamos tentar mais um pouquinho, né Brasileiro é assim Nunca desiste Fui lá e comprei de novo E gente Super amei Então eu uso esse aqui O condicionador E o shampoo da Pantene Não é publicidade, tá gente Eu uso e recomendo Porque é bom Esse é pra cabelo liso Pelo jeito que não tá falando Ou cacheado que não faz Esse é pra cacheado Mas, gente Pro meu foi ótimo Maravilhoso E recomendo pra vocês Tá bom? Comenta aqui Qual shampoo Condicionador Que você usa No cabelo Qualquer tipo de produto de cabelo Me fala aqui Gente Os meus produtos de cabelo São simples Né Tem alguns que não é muito barato não Mas Esse dia Eu dei uma investidinha Em um produtinho de cabelo Eu vou pegar mais aqui Bom, gente Tá balançando o meu cabelo Oxi Ó Esse aqui É da Seda Esse aqui que eu dei a chance Pro meu cabelo, tá Primeira vez que eu usei ele Não deu certo Não vou usar mais Fiquei revoltada Né Tá Não vou usar mais Porque meu cabelo Ficou escaso E tal Tá Bem Né Passou o dia Calmei Não Peraí Vou dar a chance Quem sabe Né Muda certo Pro meu cabelo E deu super certo Gente E eu posso usar qualquer Outro tipo de shampoo Condicionador Que meu cabelo Ele super aceita Antes ele não aceitava Agora eu uso qualquer um Qualquer outro Se eu não achar Pantene lá Eu trago o Mareal Se eu não achar o Mareal Eu trago o Ceda É assim que eu tô fazendo Tá bom? Então Esse é super bom também É um condicionador O shampoo já acabou Ui Cheio de pózinho Tem poeira aqui Então O shampoo já acabou Esse é o condicionador Aqui tô falando assim Ó Cabelos pretos Que é hipnotismo Bom gente Ele deixa o cabelo Muito cheiroso Olha Vou abrir aqui Só pra vocês sentirem o cheirinho Daí ó Nossa Cheiro de rica Ó Cheiraram? Na verdade Aqui Tá cheirando Parece barato né Mas gente Esse é um cheiro Muito gostoso mesmo Sabe Da Seda Co Criação Ó Melanina Ele preto Iluminado Condicionador Cabelos O que? Tatatá Tatatá 325 ml Ele não é caro Tá gente Ele é super Ele cabe no bolso Da gente Assim não é que ele Fica apertadinho Ai Será que eu compro Muito caro O carro do Shul Tá passando ali Gente Desculpa Tá Mas é isso gente Não tenho shampoo Pra lançar pra vocês Mas o mesmo cheiro Que é do condicionador É do shampoo Se você já usou Me comentem Que bom O próximo É um detox Que é a primeira vez Que eu uso na vida E Vou falar isso Esse é o shampoo Detox Da Raiz Gente Ele tem um cheiro Sabe aquele cheiro Do chiclete De menta Do Trailente Cheira aquele chiclete Vai levar Desse shampoo Meu Se você É na padaria Ou mercado Comprar Daquele chiclete Trailente De menta Cheira ele E vai lembrar De mim Porque eu uso Shampoo O mesmo cheiro Gente Incrível Ó Aqui fala Que linda Profundamente E protege A raiz Do cabelo Bom Ele é shampoo De cuidados Com a raiz Tá gente Ele é muito bom Gente O cheiro Vamos ver se tá cheirando barato Vamos ver se tá cheirando barato Mas ele tem um cheiro Sabe assim De homem Sabe Cheirinho de Nossa Ai Muito bom Gente Ó Sinto o cheiro Daí Ó Já que eu aperto Sai tudo Né Mas olha Gente Ele é Esse nome Ó Tá vendo Shampoo De cuidados Com a raiz Raiz E não raiz Tá vendo Gente Eu tô Compartilhando Os meus Produtinhos De cabelo Porque Vocês me pedem Muito Há muito Tempo Fazer 3 anos Que eu tenho canal Então muito tempo Me pede E hoje Já que eu sou Uma influenciadora Digital Né Eu oferecio A vocês Né A comprar O que é Bom Né Eu recebo Muita mensagem Falando Rafa Eu comprei Isso Aquilo Porque você Falou E eu Amei Eu tô usando Sempre Sempre que Acabo Eu vou lá E compro Tá Principalmente O Sif Deveria me Patrocinar Gente Porque Tanta gente Que comprou Sif Por causa De mim Tô brincando Brincadeira A parte Mas Lembra Aquela vez Que eu Indicava Sif E Falava Eu nunca mais Usei aquele De pia Né Eu tô usando Aquele Que borrifa Mas Eu vou Comprar Logo De pia Na próxima Compra Que vocês Vão Vê Muitas Pessoas Que eu Indiquei Compraram Gente É muito Ainda Pouquinha Não E fugindo Do assunto Vamos voltar Para o assunto Bom Gente Eu não Comprei O condicionador Desse Por quê Porque Ele é carinho Gente Bem carinho Assim Sabe Então Eu falei Vou comprar Só o shampoo Se eu gostar Do shampoo Se o shampoo For bom Mas o condicionador Também é Então Da próxima Compra Eu vou comprar O condicionador E mais o shampoo Gente Porque esse aqui Ó Eu tô amando ele Gente Ele é muito cheiroso Ó Ele tem cheiro de homem Sabe aquele homem Cheiroso Igual meu esposo Não Tem igual Gente Muito cheiroso Ai Não vai ficar Nossa Tá cheirinho de barato Aqui ó Gente Fica barato Não tô passando Aqui né Só pode Ó Eu não faço Assim o cheiro Em mídia Não tem cheiro De barato Não Mas quem usa Esse aqui Me fala Tá E se você Chegou a esse Meio de vídeo Comenta assim Hashtag Shampoos Da Rafa Vamos ver se chegou Tá amiga Eu vou Vamos pegar Outra coisa Pra mostrar Pra você Bom O Último Que vai ser Relacionado A condicionador E a shampoo Na verdade Eu pedi Só o condicionador São da Pantene Pra OV 3 minutos Milagrosos É a mesma coisa Gente Ó Da Ampolinha Mas muda Que ele é Grandão E a ampola Pequenininha Tá vendo Eu vou mostrar De partinho Pra vocês Ó Ele é assim Tá vendo Uso diário Ele pode ser usado Todo dia Mas todo dia Eu não lavo o cabelo Tá Tá vendo Ele é assim Ele tá cheio ainda E vamos Para o cheiro Eu amo Entrar no mercado Gente E abrir tudo Com qualquer coisa E você cheirando Se quiser Também Não pode Ele é muito Muito cheiroso Tá com cheirinho De barato Também Aqui Gente Vou falar pra vocês Ele deixa o cabelo Muito Mas muito cheiroso Quando eu lavo o cabelo Com esse E com esse Eu fico cheirando Cabelo de rica Na verdade Por que Rafa Você fala cabelo de rica Porque gente Quando o rico Sai do salão Você não vê Que ele cheira gostoso Ou quando mesmo A gente vê no salão Fica muito gostoso Por isso que eu falo Cabelo de rica Cheirinho gostoso Então Ó O que eu percebi Quando eu lavei ele Meu cabelo Gente Ele fica super macio Cheiroso Ele fica Ai maravilhoso Sabe Dá vontade de ficar toda hora Assim passando a mão Pra cá Passando a mão Pra lá Mas não pode Gente Ficar passando a mão No cabelo Assim Porque o seu cabelo Suja fácil Se ele for um cabelo Que fica oleoso Filha Esquece Se eu lavo hoje Hoje é Que dia que hoje Que dia que hoje Gente Hoje é quarta-feira Se eu lavo hoje Na quarta Amanhã Que é feriado Você vai ter que lavar O cabelo de novo Amanhã é quinta-feira Minha é feriado Então gente Ó Eu recomendo muito Esse produtinho Que meu Porque Eu amei Vamos para o Gente Vocês vão me chamar De infantil De uma criança Ou de um bebezinho Porque eu vou mostrar Pra vocês O shampoo que eu usei Pra lavar o cabelo Foi terça Foi terça-feira Esse gente Eu mostrei assim né Esse aqui da Da Hungry É da Maria Mas eu usei um pouquinho só Pra vocês verem Que nem acabei com shampoo Ele é da Hungry Ele é 200ml Ele é de criança Na verdade Mas gente Você sabe Tudo que é de criança É bom Esse dia Eu passei um rímel No olho E tirei com esse aqui Ele é muito bom gente E tem aquele outro amarelinho Que eles indicam também Quando você tá com maquiagem Tirado E vamos lá Daí eu usei Esse condicionador Da Hungry Também Não sei se é assim que fala Não sei falar coisa de rico Não E piorou o nome inglês E piorou Ele custou 12 reais Aqui na minha cidade Mas esse aqui não lembro Que eu comprei Lá pra Cadão Por que você usou ele Gente eu queria usar Uma coisa mais leve Pro cabelo Sabe Falei vou usar Porque ele também Gente ele é muito cheiroso Ele cheira Bebê recém-nascido Assim Sabe Aquele bebê Que acabou de sair da barriga Ele tá tirando um pouco De barata também Que ficou ali Gente é isso Eu usei ele Ele é muito maravilhoso Mas não vou continuar usando Porque ele vai vencer A mãe e a filha usar Vou continuar usando o meu mesmo Só uma vez que usei ele Mas eu indico muito pra vocês Se você quiser gastar um dinheirinho Usar Gente eu lavei meu cabelo Ontem com ele Ele tá Meu cabelo tá maravilhoso Ele tá Cheiroso Ele tá cheirando bebezinho Muito gostoso Sabe Então vou mostrar o outro aqui De máscara de cabelo Aquelas que são hidratação Mega power Sabe Vou mostrar aqui pra vocês Bom Eu gente Tava usando esse Novex Aqui Tá vendo Ó Nem vou cheirar ele Porque ele tá cheirando barato Um quilo Tá Tá Ó Bom Eu falei pra vocês no vídeo Que Tá Vamos ver né A embalagem Que eu tô mostrando Chama a atenção da gente Tá Bom gente Eu gostei Sim Sabe Mas Passado dia Ele deixa o cabelo Muito oleoso Olha esse meu cabelo Não é oleoso Gente Ele deixa esse mic Derrubando óleo Então Eu não vou usar mais dele Porque ele não deu muito certo Né Ao passar do dia Eu percebi isso Porque a gente Posso ficar com o cabelo Sei lá Quanto tempo sem lavar Que meu cabelo Não fica oleoso Ele fica sujo Mas oleoso jamais Então esse aqui Foi um ponto negativo Né Porque ele deixou meu cabelo Oleoso Pode ser que o seu cabelo Não dê certo Mas o meu não Né E eu vou dar pra alguém Esse aqui né Que meu cabelo não dê certo não E Ele é cheiroso Vou abrir Não vou cheirar A embalagem Porque ele é cheirando barato Porque é baratinha Eu tô passeando meu bem Ele é muito cheiroso Vixe demais Gente Mas o que eu percebi Ele hidratou meu cabelo Ele deixou meu cabelo Desembarassado Muito bom Mas o problema É que deixou oleoso Gente Meu cabelo Falei calma Tô estranhando Meu cabelo não é assim não Então o que eu usei nesse cabelo Aqui Ah foi o Novex Foi o Novex E olha o que eu usei Que é duas ou três vezes Pra tirar prova Né Eu usei uma vez Falei que foi ele Né E Vocês já me falaram Rafa Usa do Novex Verde Azeite de oliva Eu já usei Gente Eu gostei Mais ou menos Também Não sei se é porque o Novex Acho que não dá Com meu cabelo Porque ao passar do dia Também Meu cabelo ficou Parecendo um cabelo Gente Que foi um cabelo duro Sabe Ficou muito estranho Na hora fica bom Fica macio Ficou cheiroso Mas depois Vou passando Fia A gente vê o resultado Depois Ó gente E Esse Eu indico pra vocês Esse aqui tá cheio de Buena Ó Esse Scala Da Sunday Liso Esse aqui Tá falando que é liso Né Mil gramas Sei lá Bom Esse aqui Tem um tempinho Que eu já não uso ele Não sei se dá bom ainda Ele tá quase acabando O que falar do Scala Gente Produto De ótima qualidade Um preço bom Que cabe no seu bolso Qualquer um desses produtinhos Aqui que eu falei pra vocês Eu super indico Já acabou todos Né Que eu peguei Ah tem gente Esse aqui Quem nunca usou esse aqui Ó Minha Masterol Eu uso ele gente Esse aqui Desde a minha infância Viu Esse aqui Maravilhoso gente Porque Quando eu falo Ai gente Esse produto tá maravilhoso Eu pego outro E falo Ai esse aqui É muito mais maravilhoso Porque na verdade Todos são maravilhosos Esse da Minha Masterol Aquele da Scala Gente Só o da Novex Que realmente Não deu certo no meu cabelo E Eu não peguei aquele pote E usei uma vez Só e falei Ai gente Não deu certo no meu cabelo Não gente Eu tentei E eu já até usei Aquele do pote verde Azeite de oliva Sabe E gente Igual eu falei pra vocês No dia Fica lindo o cabelo Mas depois Vai passando Algumas horas Não sei Meu cabelo Não se dá com o Novex Mas ele é muito bom Ele deixa macio Deixa muito cheiroso Né Pode ser com o seu cabelo Deu muito certo Tá bom Então ver se eu dou Pra minha irmã Pra alguma das minhas irmãs E tem uma irmã minha A que mora com a minha mãe Com Novex Também não deu certo no cabelo dela Então eu vou ver Pra quem que eu vou dar Mas é isso gente Um beijo no queijo Lembrando que eu tenho Várias Várias não né Algumas porceria Aqui na descrição Do vídeo Agora já que você chegou Nesse último pedacinho De vídeo Comenta assim Hashtag Hashtag Shampoo da Rafa É igual eu falei lá Pra vocês Tá bom E quero muito Que vocês vão nos canais Lá Eu chamo as mutirões É mutirão né Que fala mutirões As mutirões aí Que tiram meus vídeos O meu vídeo né Até aqui Vai nos canais Lá Partilha do xx Se vocês quiserem Tá bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Dê sugestões de vídeo Que eu posso gravar Qualquer tipo Gente Qualquer tipo de vídeo Tá bom Que vocês queiram Qualquer tipo Tá bom gente E tchau Tá bom